Para de me olhar assim Sorvete galera Quê? Sorvete Não Sorvete Não quero ouvir Para de me olhar assim Senão vou ter que fazer uma coisa que você não vai gostar Você vai continuar Você vai continuar Então vou ter que fazer uma coisa que você não vai gostar Eu vou ter que te engolir